Oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu me chamo Angela Ribeiro e sou designer de moda. Bem, na aula anterior, no vídeo anterior, eu expliquei para vocês como que se faz a botuadura do blazer. Essa manga também eu expliquei, é a manga com duas folhas, a manga alfaiate. Eu expliquei como que faz ela no vídeo anterior. E eu expliquei como que faz a botuadura, como que coloca os botões e assim por diante. Hoje, eu vou mostrar para vocês como que se faz o outro modelo desta manga, tá? Bem, gente, na aula anterior, eu esqueci de avisar vocês que caso vocês queiram colocar, caso queiram colocar a ombreira na peça, no blazer, vai subir três centímetros aqui, tá? É desse ponto aqui, ó, do centro aqui, você vai subir três centímetros e vai retraçar. Aí, você vai retraçar a cabeça da manga. Você retraça aqui, tá? Caso você vai colocar a ombreira. Sobe três centímetros aqui e retraça a cabeça da manga. E hoje, eu vou mostrar para vocês dois tipos de manga, tá? Essa é uma outra manga, estilo alfaiate, só que com, usada muito em brazer. Esse modelo de manga não tem costura na lateral. Então, abaixo das axilas, tá? E vou ensinar rapidinho como que se coloca pence também nesta manga aqui, tá? E para fazer a manga com a pence, na lateral é simples, tá? Vai pegar o molde base de vocês, da manga. Vai colocar aqui embaixo a largura do punho. Mais quatro centímetros para pence. Eu tenho vinte e dois, eu vou colocar vinte e dois no meu punho. Vinte e dois. Vou colocar mais dois centímetros para pence, o meu tá dando aqui. E vou colocar aqui, tá? O meu tá dando o tamanho exato da minha manga. Aí, eu vou andar um centímetro saindo do centro aqui da manga. Centro da manga. Vou andar, vou marcar um centímetro. Vou colocar quatro centímetro aqui embaixo, saindo deste ponto que eu acabei de marcar um centímetro, vou andar quatro. Aqui, na linha do cotovelo, vou marcar quatro centímetros. E aí, eu vou unir. Formando a pence. Aí, é só recortar aqui, vai fechar aqui, recortar aqui. Vou abrir aqui. Aqui. E fechar essa pence aqui embaixo. Prontinho, tá? Esse modelo aqui, ele é bem fácil e bem simples de ser feito, tá? Então, agora, nós temos uma pence deste lado aqui. Dá um charme extra no blazer, na blusa, que a gente vai desenhar. E ele é rápido, simples e bem fácil, tá? Vou explicar pra vocês como que faz essa manga aqui. Como é feita essa manga aqui. Ela fica costurada aqui. Ela é costurada nas laterais, na lateral. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que faz essa daqui. Marca sete centímetros aqui. Aqui embaixo, entra sete centímetros. Mas, pra vocês fazerem essas transformações, vocês primeiro tem que definir aqui a largura do punho. Antes de vocês fazerem as transformações, vocês precisam definir primeiro aqui embaixo a largura do punho, tá? Defina aqui primeiro, tá? E vocês fazerem as transformações, tá? Se vocês pegam a base de uma manga, a fundação da base de uma manga, ela é embaixo, ela é bem mais larguinha. Ela é pra transformações, tá? Então, você tem que dar um ajuste aqui embaixo primeiro. E para fazer a manga com a pence, na lateral é simples, tá? Vai pegar o molde base de vocês, da manga. Vai colocar aqui embaixo a largura do punho. Mais quatro centímetros para a pence. Eu tenho vinte e dois, eu vou colocar vinte e dois no meu punho. Vinte e dois. Vou colocar mais dois centímetros para a pence, o meu tá dando aqui. E vou colocar aqui, tá? O meu tá dando o tamanho exato da minha manga. Aí, eu vou andar um centímetro saindo do centro aqui. Da manga, no centro da manga. Vou andar, vou marcar um centímetro. Vou colocar quatro centímetros aqui embaixo. Saindo deste ponto que eu acabei de marcar um centímetro, vou andar quatro. Aqui na linha do cotoveiro, vou marcar quatro centímetros. E aí, eu vou unir. Formando a pence. Aí, é só recortar aqui. Vai fechar aqui, recortar aqui. Usando o próprio molde, a gente vai fazer o seguinte. No lado dianteiro, a gente vai entrar sete centímetros. Sete centímetros no lado dianteiro. E vai entrar sete centímetros aqui. Vai unir este ponto com este lá embaixo. Aqui é uma lateral, anota que vocês não se perdem. Aqui é outra lateral. Aqui, a gente vai dividir. A parte traseira, a gente vai dividir essa distância até aqui ao meio. Vou dar onze em alguma coisa. Aí, a gente vai esquadrar. Apoie a sua reta numa linha. E desça. A gente vai recortar aqui. Essa parte, a gente vai colocar, vai unir neste lado aqui. E agora, eu recorto aqui e recorto aqui, tá? Recorto aqui primeiro e colo aqui, lateral com lateral. Vou unir a linha do cotovelo, linha de cotovelo, com linha do cotovelo. Faça o ajuste necessário aqui. Vou recortar agora aqui, separando. Vou retraçar aqui essa linha daqui pra lá e lá pra cá. Aqui, você pode acrescentar de um a três centímetros, tá? Vou acrescentar dois centímetros no meu. Coloque um papel aqui embaixo. Abra de um a três centímetros. Vou colocar dois no meu. Do outro lado, a mesma coisa. Mesmo que eu abri aqui, eu vou abrir ali. De dois, então, vou abrir dois aqui. Aí, eu vou recortar aqui. Essa linha aqui, ela vai ficar abaixo das axilas, tá? Essa é a que fica lá na lateral, abaixo das axilas. Aí, você desenha. Vocês têm que desenhar o fio, tá? Quer dizer, pra desenhar o fio, é só vocês apanharem a sua régua numa reta aqui embaixo. Redesenhar o fio da peça. A mesma coisa aqui. Vai apoiar a sua reta, a régua numa reta. E desenhar o fio do tecido, tá? Aí, é só passar a limpo com todas as informações que contém aqui. E aí, ela vai ficar assim, tá? Aqui não é uma pence, tá, gente? Isso aqui só foi pra mesmo pra poder abrir a manga na lateral. Que você não vai usar como pence, tá? Você vai copiar ele do jeito que ele tá aqui. E a lateral também. Você vai copiar do jeito que tá aqui. Não adianta você vir e fechar aqui. Porque isso aqui não é uma pence. Foi aberto mesmo pra poder a gente fazer o desenho da folha, tá? E aqui nós temos as duas folhas. A folha é a superior, né? E a folha inferior. São duas folhas, tá? Bem. Hoje aprendemos, então, a fazer dois tipos de manga. Manga com... Manga duas folhas. E aprendemos a fazer a manga com a pence aqui na lateral. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa a pergunta no comentário que eu estarei respondendo. Deixa o like de vocês, que é muito importante. Ative o sininho pra receber notificações. Inscreva-se no canal. Obrigada por ter assistido ao meu vídeo. Até mais. Tchau, tchau.